Oi gente linda! Olha só a maquiagem que eu trouxe pra vocês minhas amigas! Uma maquiagem bem elaborada com muito glitter, mas muito fácil de fazer. Pra você ver o resultado e como foi que eu fiz, é só você continuar acompanhando o vídeo. Vamos lá? Pra gente começar, você vai pegar a sua sombra marrom mais clara que você tiver. Aquela sombrinha marrom nude, sabe? Essa mesmo. Você vai começar a esfumar ela ali em cima da pálpebra, perto do côncavo, pra gente começar o esfumado. Agora você vai vir com uma sombra marrom mais escurinha, como essa, e vai começar a passar dentro do esfumado mais claro que você fez. Você vai esfumar com o marrom mais escuro, até com que ele fique com mais ou menos essa pigmentação. Um marrom bem esfumado, quase na pálpebra toda, deixando o meio ali um pouquinho mais claro. A gente vai usar agora uma sombra marsala, ou um bordô, pode ser também, pra esfumar um pouquinho esse canto, pra dar um pouquinho de cor, entre o meio e o final dos olhos. Com uma sombra bem clarinha, um rosinha bem clarinho, o que você vai fazer? Você vai passar na pálpebra, ali no comecinho dos olhos. No comecinho da pálpebra, vai passar ali pra gente fazer um fundo pro glitter. Agora a gente vai vir com a super dica. Tá vendo o que eu tô usando aí? Sim, é gel fixador de cabelo. A gente vai aplicar esse gel na pálpebra. Sim, você não tem fixador de glitter? Então a gente vai usar o gel. Gente, vai fazer o mesmo efeito e vai durar muito mais. Eu escolhi esse glitter no tom rosé, e vou aplicar ele com um pincelzinho tipo caneta, que eu acho bem simples de aplicar. Então eu vou molhando no glitter e aplicando em cima daquele gel que a gente passou. Depois de ter aplicado o glitter, você pode arrastar o pincel, o que sobrou de glitter no pincel, pro final da pálpebra. Pra ele dar uma esfumadinha também. Agora você vem com uma outra sombra mais sala, mais cintilante, pra dar uma esfumada entre o glitter e a sombra que a gente fez ali no cantinho da pálpebra. Infelizmente não deu pano e não deu pra gravar o delineado, nem os cílios postiços. Mas você sabe fazer e você continua aí. Então eu vou usar a base da Dermacol, que ela tem uma cobertura super alta na área da olheira. E vou usar também como corretivo a base 3 em 1 da Natura. E vou fazer aquela área, né, na zona V ali, dos olhos. Vou aplicar um pó pra selar toda essa base, esse corretivo. E assim eu vou continuar a parte de baixo dos olhos. Com o delineador eu vou fazer uma linha nos cílios inferiores. Nada perfeito, tá? Pode esporrar, não tem problema. Porque a gente vai esfumar, a gente vai pegar uma sombrinha marronzinha a mais clara e vai esfumar esse delineado que a gente fez embaixo. E depois a gente vai vir também com uma sombra marrom mais escura e vai passar em cima deste delineado também. Pra deixar aquele olho bem dramático. Agora eu venho com a sombra marsala, que a gente já tinha usado. E faço uma linha embaixo também. Faço um esfumadinho embaixo pra dar um ar de, né, bem dramático. Vou pegar esse glitter um pouquinho mais claro e vou aplicar em cima do rosê. Pra dar mais brilho ainda. Aplica um pouquinho no cantinho da lágrima. E pra finalizar esse olhão, a gente vai passar um lápis na linha d'água. Mas pode passar no olho todo pra ficar bem fechadinho esse preto. O segredo é você usar muito rímel, muito mesmo, pra ficar bem lindo. E a nossa maquiagem finaliza assim, com uma pele bem feitinha. E esse olho, querida, você vai arrasar! Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no coração e até o próximo vídeo!